Fui contratada lá para a empresa que me contratou, enfim, meu sonho de consumo, trabalhar lá, e o gestor que me contratou falou o seguinte, olha Paula, essa posição que você vai assumir é uma posição importante, e se você errar, erra uma vez só, não tem o que fazer, porque é uma posição que todo mundo acompanha, quem erra uma vez se queima, não tem o que fazer, meio que querendo dizer, ó, errou uma vez, erra. E se você for uma boa funcionária, ninguém vai saber seu nome, porque o bom funcionário não dá problema, então a gente não sabe quem é. Quando ele falou isso, eu com 18 anos, eu falei assim, gente, nossa, que beleza, quer trabalhar, né, então se eu sou ruim, eu erro uma vez e vou para a rua, e se eu sou boa, vou morrer aqui porque ninguém sabe meu nome, porque eu não dou problema. Ele não me apresentou uma terceira opção, que é a opção que eu trabalho tanto hoje em mentoria, que é, eu posso entregar muito bem, fazer um bom trabalho, e cacarejar, vender meu peixe, falar do meu trabalho. Eu também preciso estar nas rodas, eu também preciso falar daquilo que eu faço. Se o Brasil é um país relacional, o relacionamento é uma forma de cacarejar, de falar daquilo que eu faço. As pessoas às vezes me perguntam o que é o entregue cacareja, que é uma hashtag que eu tenho, que mudou minha vida quando eu tive esse insight, que é extremamente simples, né, tem sempre aquela historinha, né, de que a pata faz um ovo maior do que a galinha. Todo mundo já escutou essa história, essa história eu escutei, nossa, muito no comecinho, quando eu estava lá a estagiária. Ai, a pata tem um ovo maior do que a galinha, os patos, de modo geral, são bichos extremamente versáteis, né, porque andam, fazem voos rasos, até dão uma nadada, né, e a galinha faz um ovo menor, mas a galinha, gente, ela cacareja, né, todo mundo sabe quando a galinha bota o ovo, porque ela faz a propaganda dela, como dizem. Então, a gente, quando consegue fazer uma entrega e vender a nossa entrega, poxa, a gente se dá muito bem. E a gente sai de um estereótipo, se vocês tiverem a oportunidade de me acompanhar nas redes sociais, vocês vão ver que eu crio personagens corporativos, né, depois de seis anos escutando todo tipo de história, a gente vai vendo alguns padrões dos profissionais, né, e eu gosto de criar personagens que contemplam esses padrões. E os dois personagens que eu mais observo é o carregador de piano e o garganta de ouro. O carregador de piano, gente, é aquele profissional que trabalha muito, 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 faz muito, 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 mas faz tudo quietinho. Ele é a pessoa que treina as pessoas que entram dentro da organização, ele é a pessoa que sabe tudo da organização, geralmente ele está bastante tempo dentro daquela empresa, mas por alguma razão ele nunca é promovido. Mas ele faz o trabalho sujo, sabe? É ele que leva a operação nas costas. Esse é o carregador de piano. Trabalha bem, é leal, mas nunca cresce. E aí a gente tem o garganta de ouro, que é para quem o carregador de piano geralmente perde as vagas, que é uma pessoa que só cacareja, mas não tem entrega. O garganta de ouro geralmente tem voos rápidos, né? Mas de modo geral, não se sustenta no mercado, ou se sustenta por pouco tempo no mercado. E aí eu trago essa opção para vocês, que é o de entregar e cacarejar. Seja um bom profissional, faça suas entregas, mas entenda que o promover, que o vender seu peixe, faz parte do jogo.